Fala galera linda do meu coração Ah que bom que respeito a minha intro Oh, tô fazendo a intro, mano Eu comecei bem antes de você Não, oh Fala galera, espero que vocês estejam bem Adorando já Galera, hoje estamos aqui Pois faremos o desafio do pause Pra quem não entendeu ainda Estarei com o controle na mão E posso controlar a vida dos meus amiguinhos Olha que bonitinha essa cena Que de bom Vou morar, minha câmera é muito pesada Não posso ter muito tempo Todos Ninguém perguntou Tudo que eles fizerem no dia que eu achar Que eu posso pausar Que eu devo pausar Que eu vou pausar Então, hoje o controle da situação Literalmente está Nas minhas mãos Só quero te pausar aqui Peraí E morreu E aí, tá pesado aí? Tá pesado aí, bebê? Oh, que dó Por isso que tu malha, né? Deu Eu adoro que eu chego aqui Já pronta Acordei 6 da manhã Nem café da manhã Essas criaturas não tomaram O que você está fazendo? Não, já comi, né? Eu vim preparada Nossa Nossa, botou alto o fogo, hein? Seria péssimo se eu... Vai queimar, querido? Vai queimar? Vai queimar? Vai queimar? Vai queimar? E tu dá risada, né? Dá risada Eu tô queira a água, tranquilo, né? Opa! E se, por acaso... Tudo bom? Mano, desfala Ai, mano Meu Deus Ai, eu vou morrer Opa, querido Seria uma pena se queimar Se teu ovo Eu ia ficar mó triste Tá tudo bem aí? Ficar chateado comigo, não Deixa eu largar aqui meu controle Vou ali no banheiro Dar uma volta Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Ih, tá dando uma vodinha aí Queimada Você queria comer? Ah, seria uma pena Oi Um bônus E se eu pausasse? Como é que eu faço? Pra avisar quando é o paus? Eu vou fazer... Pause Tá, beleza É isso, galera Eu vou fazer o pause Senão eles não entendem Porque não faz barulho com o paus? Porque não faz barulho com o paus? Eu vou fazer queimar Dá uma volta Dá uma volta Dá uma volta Olha a posição Ai, ô gente Mas você nem tava com fome, você falou Mãe, no invés de dizer que vocês não queriam ter um controle na vida pra fazer isso com as pessoas E mais Daria pra voltar, né? Voltar é legal também Voltar umas atitudes da vida assim das pessoas? Voltar seria legal Voltar seria legal Legal Passar não passaria, mas voltar uns negocinhos das pessoas depois voltava de novo pra vida real Comentem aí se vocês gostariam de ter um controle assim na vida de vocês pra pausar as pessoas É tipo um clique É, 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 eu tô me sentindo literalmente no clique A Carol, esquece Pega o controle Esqueceu o controle da nossa mão Agora vai ser a vingança do ovo, a vingança da água, vai ser a vingança de tudo Agora que a gente tomou o controle a gente não vai mais nem Então já vai, já vai Carol Você tá pronta? Terminou? É Que é bom a gente ir logo Pausa Mano Pausa Ooooooooooo Opa É sério, velho? Você só vai perdendo Shhh Que nem a Carol falou antes, quem tá pausado não fala Nossa Mano, é sério Velho Despausa, despausa, despausa Mano Alicina de quem agora? É, o controle é meu Mas ela deixou aonde? Se manda aqui O controle é de quem tá com o controle Opa, bebê Ficou chateada Não tinha essas regras Não tinha essas regras A gente não falou, né? De quem que era o controle É, não É sério mesmo Vocês são bem loucos É coisa de cair o cabelo Respeita o challenge, menina Você respeita o challenge, menina Mano, cheira É o maior Eu fiquei com o ketchup Olha o cheiro de... Tá com cheiro de queimada Você quer jogar água, né, gente? Jogar ovo Ela fala que é boazinha, mano Te deixou no chão com o joelho molhado Ó, a camiseta aqui Não, olha Tua bush tá molhada até agora, menina Tá vendo? Por que que não dá pra deixar o controle na mão da pessoa E a gente ainda foi bonzinho, né? Cara, olha a cara dela É muito bom É muito chato É muito chato Vocês tiveram coragem de... Pausa Disso que eu gosto a Budi É disso A gente vai ouvir É a real Pior que quando ela falou É muito bom, gente Vocês precisam comprar um controle da vida que nem esse Tá tendo uma discussão que você não quer ter naquela hora? Pausa Tá tendo um dia ruim? Pausa Não tá com a cabeça pra pensar direito? Pausa Despausa Meu, eu não achei justo isso Eu devia ter colocado uma regra Ó, sério, meu cabelo tá fedendo, queimado, velho Ou, onde é que tá o controle? Eu vim falando comigo Ou Ah, não, mano Esse vídeo é meu Esse vídeo... Ah, ou Ou É sério Mano Eu tinha planejado tantas coisas legais pra fazer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida No momento eu tô cantando pro Matheus A gente saiu de casa e eu vim comprar um café Ou seja O controle tem que estar dentro do carro, né? Não tem como não estar Tô tentando arrumar alguma forma de conseguir pegar o controle deles Porque eu sei que eu vou me ferrar o dia inteiro deixando na mão deles Mas não sei... Você tá zoando Ai, não É, Abud, como é que você disse esses dias pra mim? Tá isolando Como é que você disse? A padura é mole Não, é doce É doce Mas não é mole não Ai, não Ai, não Não tem que deixar aqui, né? A Carol vai ficar parada no meio da... No meio da rua ela tá com ketchup No meu cabelo e queimou meu ovo Queimou Queimou o cabelo Queimou o cabelo Queimou o cabelo Entendeu? Então eu acho que é assim Se é pra tá comprometido ao desafio tem que tá comprometido Vão pro shopping um pouco? Vão, vão passear Vão passear Vão passear Queim que não pode Não podemos chegar Deu uma volta ao quarteirão Estamos chegando no outro posto, né? Não, mano Fiquem encanados Que ela tá pelo menos uns 15 minutos ali Olha o trânsito que tá E ela tá parada no meio da rua segurando meu cafezinho Oh, ooooh, Deliça Vocês não tem noção Você que é a Carol Brusto-Lindo Do que eu passei Passou muitas semanas, deve ter passado Tá muito trânsito A galera rachando o bico E os caras... E os caras? A gente te entendeu A gente já entendeu É, vocês entenderam Deixa a gente perguntar, Carol Você que é... Mano, vocês passaram do limite total já De balzera, papai os caras gostam sério cara do posto rachando e os monte de gente uma mulher passou com o seão que isso ela falava para outra apontava tipo menina está fazendo no meio da rua e trocou até de lugar mas eu fiquei dez minutos parado pra ver que esse canal não é fake tem zoeira pode mas hoje a gente gravou toda a trajetória então a galera sabe que a gente te largou vem cá depois de tanta maldade comigo pelo menos a gente não vou fazer ia comer para me deixar um pouco feliz né pelo amor de deus é e eu tô com fome até agora no caso a gente se divertiu muito eu só queria falar que eles deixaram o controle aqui comigo deus agora eu vou fugir com o de queijo que o meu não tinha queijão agora eu vou fugir com o de queijo de alguém que tem queijão não mentira eu vou para aí pegar esse requeijãozinho aqui ó passar aqui no canáriozinho coleguinha sobrancelha e o abud sei lá a tem um açaí aqui eu tentei esconder adoro ai bati no negócio adoro açaí nossa é mais gostoso seria péssimo passar sair né budi um batomzinho batomzinho no amigo batomzinho meu amiguinho que bonito a tadinho não sei né cadê um mano a vingança né ela sei lá na tal me vê nem sei lá como é que é o nome só quero dizer um negócio se você não deixar seu like nesse momento e comentar nesse vídeo maravilhoso eu vou te congelar então corre já se inscreve nesse canal se você gostou desse vídeo deixe um comentário aí beijo de um beijo no controle top beleza eu juro por deus a mãe olha o que vocês fizeram eu quase queimei meu cabelo chico você jogou ketchup pela minha cabeça maioneta não foi eu foi o abud não me xinga eu ajudo eu trouxe um de queijo pausa 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 caramba não é porque o vídeo acabou que vocês não vão pausar não zoeira despausa não tá valendo mais